On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. Oi, bem-vindos mais uma vez aqui no canal. E hoje nós vamos aprender a fazer essa toquinha aqui, toquinha culinária, como vocês puderam ver. Pode ser também uma toca cirúrgica. E vamos então, pessoal, fazer o molde, que é bem simples. É um círculo, tá? É um círculo bem grande, você vai pegar o papel, vai dobrar ele grandão. Na dobra do papel, você vai marcar 40 centímetros e vai vir marcar o meio, 20. Aqui do meio você vai marcar mais 20 centímetros de raio, 20, 20, 20, 20, 20. Tá? Você pode fazer a mesma coisa pro outro lado, ou você pode, depois que marcar essa pizza aqui, dobra ao meio e corta. Que aí você vai ter um círculo. Vai ser a base da nossa toquinha. Aqui o acabamento da frente, tá? Essa peça aqui, essa toda aqui de cima, a gente precisa desse acabamento aqui da frente, que vai na testa, né? Então, aqui eu tenho essa peça aqui, com o papel dobrado. Eu tracei uma base de 19 centímetros, subi aqui, o que vai ser a lateral, 4 centímetros, e subi aqui no centro frente, 8. E aí liguei aqui numa meia lua. Como o papel está na dobra, o meu molde é esse aqui, eu vou cortar duas vezes aqui, olha, na dobra do tecido. Aqui vai ser a dobra do meu tecido. Eu preciso de duas bandas pra gente dobrar o meio e fazer essa peça dobrada. Então, eu tenho uma vez na dobra aqui e uma vez o círculo aqui. Você faz a combinação de cores de tecido que você quiser. Eu vou usar esses dois tecidos aqui, que chegaram lá da Ibirapuera Teixo. Esses dois aqui que eu usei no exemplo também, são da Ibirapuera. E aí eu tenho, então, essas peças aqui. Vou usar a viés pronto pra poder fazer o acabamento da parte interna e elástico, mas a gente já vai ver. Então, eu vou pegar o meu tecido. Aqui eu tenho um tricoline 100% algodão e eu vou cortar na dobra pra ficar mais fácil. Essa estampa linda! Tem até um monte de chapéuzinho aqui, olha, combinou. Então, eu vou pegar o meu molde na dobra pra ficar mais fácil de cortar. Não precisa colocar folga de costura, tá? Esse tamanho já tá calculado pra poder reduzir mesmo na costura. Então, eu coloco aqui na dobra. E vou cortar. Rente. Pronto. Tem aqui, então, o meu círculo, que vai ser a parte superior do meu chapéu. Eu preciso também de um acabamento que vai aqui atrás. Vou usar essa peça aqui de poá. É um linho pra cortar a parte do acabamento. Então, eu vou colocar aqui na dobra do tecido. Vou marcar o meio dessa peça aqui. Aqui no círculo também eu vou marcar as extremidades. Então, eu vou marcar essas duas pontinhas aqui. Preciso de uma tirinha de tecido pra fazer o acabamento. E aí você pode usar tanto no tecido externo quanto no tecido de acabamento. Eu cortei aqui uma tira de acabamento de 40 por 4. Bom, tendo, então, minhas pecinhas cortadas, vamos pra máquina montar o nosso chapéu culinário. Bom, gente, eu tenho aqui, então, a peça original pra vocês verem, né, o modelo. Na parte de trás a gente tem o elástico aplicado. Aqui, então, eu tenho as peças que a gente cortou. Vou pegar essa tirinha aqui, que eu cortei a medida de 40 por 4. Vou dobrar avesso com avesso. E eu vou fazer uma costurinha aqui como se fosse um túnel pra fazer a passagem do elástico. Então, eu vou vir aqui pra máquina e eu vou fazer uma costura suficiente pra fazer um túnel pra passar uma tirinha de elástico. Vou medir aqui um pouquinho depois da metade, pra poder esticar. Eu vou pegar esse passador de elástico aqui, que tem uma garrinha aqui na ponta. Você pode fazer com um grampo, enfim, qualquer pinça. O importante é introduzir esse elástico aqui dentro desse túnel. E aí eu vou já dar uma costurinha aqui nessa borda aqui. Já prendi aqui essa ponta com uma costura pra não sair. E vou terminar de puxar a outra. Tá, eu botei essa tirinha aqui toda franzidinha. Já vou passar uma costura nesse lado aqui também. Pronto. Tem, então, essa peça aqui. Que eu vou juntar com essa daqui. Então, aqui eu tenho direito com direito. Da parte que vai ser a pala da frente. Então, bem aqui nessa lateral, eu vou colocar essa tirinha aqui. Tá, no final, essa parte aqui, ela vai ser aplicada na peça. Então, eu tenho que deixar a parte que tá com o tecido solto pra baixo. Tá? De encontro aqui, olha. Parte solta com parte solta. Dobra com dobra do tecido. Então, eu coloco aqui direito com direito. E vou costurar aqui pra prender. Vou dar sequência aqui. E vou costurar aqui do outro lado também. Então, eu vou costurar nessas duas pontas aqui. Pronto. Tenho aqui, então, a minha peça já preparada pra poder aplicar ali na parte principal. Então, a gente fez um pique, né? Nas extremidades. Então, aqui eu tenho a metade do círculo, né? De uma lateral a outra. Vai entrar a parte de cima da peça. E da outra lateral vai entrar a parte de baixo. Então, eu preciso centralizar isso aqui. Eu já dei o pique aqui. Já marquei a metade dessa peça. Então, eu vou colocar nesse pique central aqui. Por isso que a gente precisava fazer aquelas marcações no início. Aí, o finalzinho, eu caso nesse pique da lateral. Esse finalzinho aqui na outra lateral. E eu vou trabalhar primeiro essa parte da frente pra depois vir pra parte de trás. Então, percebam que aqui tá maior, não vai casar, né? Então, pra isso aqui poder encaixar nessa parte aqui, eu tenho que fechar algumas preguinhas. Então, eu vou fechar quantas pregas eu achar necessário aqui. E eu posso tombar pra um lado, tombar pro outro. Não tem regra não, tá? Inclusive, você pode franzir se você quiser. Então, eu vou fechar aqui. O importante é manter a simetria. Então, se eu fechar, a quantidade de pregas pra eu fechar pra cá, tem que fechar pro outro lado também. Então, olha, eu vou até pregar aqui pelo lado de cá pra você ver melhor. Então, eu vou fazer aqui uma. Tô fechando pregas mais ou menos um centímetro. Um centímetro de dobra, né? No final fica dois. Ó, consegui fechar aqui. Uma, duas, três, quatro pregas. Já tem a parte superior encaixada. Agora, aqui na parte de baixo, eu preciso juntar o meio dessa tira aqui. Então, eu vou marcar aqui onde é que é o meio. Tá bem aqui. Eu vou casar no pique do meio da parte de baixo. E aqui, mesmo esticando, não vai casar, tá vendo? Então, eu vou fechar também algumas preguinhas aqui. Aqui eu vou dar sequência no sentido da prega que eu fiz pra cá. Então, eu vou fechar algumas preguinhas aqui. Até eu conseguir encaixar com o elástico esticado. E é bem a olho mesmo, tá, gente? Não precisa marcar nada no molde. Só vai testando. Aqui eu ainda preciso fechar mais uma. Quatro preguinhas também. A mesma quantidade de pregas que eu fechei em cima. Ó, eu precisei fechar aqui embaixo pra poder esticar o elástico e conseguir fechar. E aqui, minhas preguinhas estão pra cá. Vou seguir o sentido. Pronto, agora eu vou pra máquina e vou fechar a costura reta em todo esse contorno. Agora eu vou só tirar essa parte aqui, olha, do encontro que ficou um pouquinho desigual. Vou refilar isso aqui, vou deixar mais fininha essa margem de costura. Porque agora eu preciso vir aqui, fazer o acabamento com o viés. Tem pessoas que passam aqui o overlock. Eu prefiro não deixar a costura aparente. Então, agora eu vou vir aqui com o viés pronto. Você pode comprar em lojas de armarinhos de costura. Tem viés mais largo, mais estreito, mas ele já vem com essas bordinhas aqui. Se você tem dificuldade de encontrar na sua cidade, você pode cortar do próprio tecido uma tirinha e vincar a ferro pra poder fazer a sua tira de viés, tá? Então, eu vou vir aqui, olha, só vou encaixar. Vou fazer o encaixe assim e vou vir costurando. Nesse caso aqui, eu posso usar uma costura zigue-zague, uma costura decorativa. Enfim, eu vou botar um zigue-zague pra poder pegar toda a extensão. E aí, a gente tem esse resultado aqui, ó. A peça fica bem limpinha por dentro. E esse aqui é o resultado. O acabamento na parte de trás, né, que vai ajustar na cabeça. E na frente. E aí, a gente tem aqui essas duas opções e você pode brincar mesmo com as cores. Tchau, 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 tchau.